O que é relevante nesse caso, e aqui o presidente da comissão usou uma expressão muito popular, dizendo que Jabuti não sobe em árvore. Uma empresa que não tem expertise na área de vacinação, uma empresa com a ficha corrida manchada por golpe no Ministério da Saúde, por envolvimento em corrupção em estados brasileiros durante a Covid, com dinheiro público utilizado para o cometimento de fraude, que no Ministério da Saúde não sofre qualquer restrição para ser intermediária de um contrato de 1,6 bilhão de reais, que tem em seu nome pressões feitas sobre funcionários do Ministério para agilização da importação dessas vacinas, uma empresa que tem uma composição acionária, como eu disse, que faz com que ela seja a própria global, global e precisa, são a mesma coisa. Mudaram o nome, talvez para fugir de qualquer tipo de restrição, que num governo sério teria sido feita, mas nesse governo não foi feita, para a participação da empresa na intermediação de um contrato como esse. Apoio 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 Apoio